Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira Vem aqui gravar pra vocês mais um vídeo Mas antes de começar o vlog Vlog, só que não, né? Um vídeo aleatório Começa aqui, compartilha Curta o vídeo, tá? Também, se você é novo aqui no canal Seja muito bem-vindo aqui no meu canal Prazer, eu sou a Rafaela Araújo, tá bom? Eu moro no Paraná Pra quem não sabe E uma chácara, tá bom? E hoje, gente Eu vou responder uma tag Tudo sobre o YouTube Por que você não usa tag, Rafa? Bom, como antes eu tinha havido Falado pra vocês Que eu não gostava de tag, lalala E depois eu falei Até que eu acho legal, não sei o que Mas, gente Até aquele dia a minha cunhada Tava aqui, a Letícia e tal Ela queria que nós gravássemos uma tag Eu falei, ah não, tag não, não sei o que Mas, pensando bem Olhando bem as tags, as perguntas Tem algumas tags que não são muito interessantes, né? E tem já do YouTube Que é muito interessante De várias perguntas aqui na tag Vocês têm me feito bastante Então, achei interessante, né, Juliana? Juliana é minha cunhada Beijo Cunhadinha do coração Eu vou fazer essa tag em homenagem a você Então, gente Essa mulher gosta de tags Não tem noção Então, ó A tag tá aqui no meu celular Tudo sobre o YouTube Tá? Eu acho que são 10 perguntas 12 Nossa, são uns 15 perguntas Tá? Vamos lá Quanto tempo você tem canal no YouTube? Primeira pergunta No YouTube eu tenho 2 anos e 3 meses Gente, tempinho já, né? E tem várias leitoras que me falam assim Rafa, faz parceria com canais grandes E o que eu tenho pra falar pra vocês é, gente Tem que ter isso aqui Money Não sei se você fala money, money Não sei Que é dinheiro Porque esses canais grandes Cobram um precinho alto Pra cobrar o seu Pra divulgar o seu canal Que, né? O YouTube dá essa oportunidade De você ter um canal Mas dentro dela É uma plataforma Onde você tem É, como fala Oportunidade de trabalhar nela Tipo Divulgar canal Divulgar loja Essas coisas, né? Eu quero mais Então Então, meninas Terminando de responder vocês Esses canais grandes Tipo Já me falaram Pra não fechar a parceria Da Bruna Paula Eles cobram um valorzinho alto Devido Eles terem bastante visualização E terem bastante inscritos Então o valor é um pouquinho alto, tá? Eu respeito o valor dos canais Porque é um trabalho assim, gente Você gravar um vídeo E divulgar aquele canal É uma responsabilidade Que você tem, tá bom? Então O motivo é isso Se cobrasse pelo menos Tipo assim Uma parceria fechada Os 50, gente Claro que pagaria, né? Mas É bem mais que isso Segunda perguntinha Quais os tipos de vídeos Que você mais gosta de assistir? Segunda pergunta Os vídeos Que eu mais gosto de assistir Como vocês percebem No canal já É vlog, gente Assim Vocês podem até ver Que eu gravo todo dia A coisa tipo É meio repetida, né? Eu lavo a louça Eu limpando fogão Porque é isso que eu faço Todo dia, gente Todo dia eu limpo A minha casa Se queiram não Entrestar, entendeu? Um caminhão na rua, gente Então Por isso, gente É minha rotina Eu sou rotineira mesmo Eu gosto de ver isso Como fala? Eu gosto de ver Como existem pessoas Iguais a mim Que fazem as mesmas coisas Igual eu, entendeu? É rotina Eu gosto de assistir vídeo Vlog Gosto também de passeio Claro Se eu pudesse gravar Com certeza gravaria Eu, né? Passeando Mas tem que ter Dinheirinho Para você passear, né? Então Mas é isso Terceira pergunta Cite 3 Qualidade do YouTube Não entendi muito Qualidade Quer dizer o quê? Qualidade? Tá Para mim Qualidade É quando É imagem de câmera Não é isso? Ah Tipo No YouTube Eu gosto de qualidade Qualidade Eu gosto de uma imagem Eu gosto de ver No vídeo de outras pessoas Eu gosto de ver O vídeo Bem assim HD Eu gosto de ver O vídeo Tela cheia Porque tem vídeo Que é Bordas pretas Do lado, né? Que o celular Não grava tela cheia Eu gosto de tela cheia É... Eu gosto Que mais? Ah, eu gosto de vídeo Quando o pessoal fala Mais que o homem da cobra Igual eu É isso, gente Quarta pergunta Cite 3 coisas Que você não gosta Em um vídeo Eu não gosto Quando a pessoa Deixa eu ver Eu não gosto Em um vídeo Ai, gente Por que eu não gosto Em um vídeo Por que eu não gosto Em um vídeo Ai, eu Assim Eu não gosto Quando a pessoa Tipo Ali começa a gravar Mas, tipo assim Começa o começo do canal Criou o canal Há pouco tempo E tem vergonha Da casa, né? Se criou um canal Gente, de vlog Não pode ter vergonha É o lugar que você vai Mostrar pras pessoas, né? Tem vergonha É... Que não é a mesma Que... Ou quer imitar outras pessoas Sei lá Né? Terceira Coisa É quando Tipo Repete a mesma coisa No vídeo Eu já Não sei se eu faço isso Mas Me desculpem Quando eu tô assistindo o vídeo Gente Eu presto muita atenção Em cada segundo Entendeu? Então Essa pessoa Fala muito Tipo Ai, gente Eu vou Tal lugar E converso Começa a conversar Ai, gente Eu vou tal lugar Mas nunca vai Nunca mostra Chega O vídeo Acaba Mas não mostrou Entendeu? É isso Essas três coisas Cinco O que você pensa Sobre as avaliações Dos vídeos As avaliações Pra quem não sabe É o like E o dislike Bom, gente Pra quem não sabe Os deslikes No vídeo São importantes Também Vocês não sabiam disso? Ah, é Pra quem deixa o dislike Obrigada também Tá bom? Que vocês estão me ajudando Da mesma forma O dislike, gente E o like O like Só quer dizer Se a pessoa gostou Ou não do vídeo E o dislike também Isso É só pra dizer, gente A quantidade de pessoas Que gostou do vídeo Tem muita gente Que assiste Mas não deixa o like Ou porque tipo É nova ali no YouTube Não sabe Como que deixa Ou porque esquece mesmo Tá? É isso que eu penso As avaliações Gente do céu Me enrola Que tão misericórdia As avaliações Eu penso sobre isso Se a pessoa gostou bem Se não gostou Né, gente Fazer o que? Né? A gente não agradou Não agrada todo mundo Nem Jesus agradou todo mundo O que a gente vai fazer? A gente não vai agradar Também todo mundo Né? Não somos Quem somos nós, né? Pra agradar todo mundo É... Seis O que você acha Mais importante em vídeo? A sinceridade Sete O que te faz Se inscrever no canal? Gente O que me faz Se inscrever no canal? Eu sou bem assim, ó Não vou me inscrever Assim lá De cara não, hein? Eu vou lá Assista o vídeo da pessoa Se aquele vídeo Me chamou atenção Se aquele vídeo Me prendeu ali Entendeu? Se o vídeo Forou 10, 13 minutos Se ele me prendeu Aqueles minutos Quando eu veia Tipo assim A pessoa ajudando tchau No vídeo Tipo, nossa Como assim A gente tá acabando Esse vídeo É sinal Que eu amei O canal Ah, e agora? Se o vídeo Tiver 10, 9, 8 minutos E aquele vídeo Nunca acabar Meu Deus Não acaba nunca Eu olho Parece que eu comecei A te xixi Aquele momento Eu vou lá Nem escrevo Nem assisto também, gente É... O que me faz Me inscrever É a sinceridade Da pessoa A simplicidade Que a pessoa Né? Seja a mesma altura Que eu Porque, né, gente Vocês sabem que é simples, né? O que me faz Escrever é isso, gente Oito Sempre avalia E comenta Nos vídeos Das suas instruções Eu sempre avalio Comentar quase nunca Na vida, gente Até vem algumas Pessoas, assim Que tem canal no YouTube Que são inscritos No meu canal Às vezes vêm falando Assim, brava comigo, tá, gente? Ai, você nunca Nunca foi no meu canal Nunca comentou Nunca se inscreveu Gente, calma Não é porque Eu não comentei Isso não quer dizer Que eu não assisti Seu vídeo Não deixou o like Eu sei Eu sou quietinha ali, gente Eu venho por de trás Assisto, deixo o like, né? Termino de assistir o vídeo Eu sou assim, tipo Entrei e saí, sabe? Num, tipo Como se fosse Se tivesse um monte de gente Conversando Você entra Fica na sua Né? Você fala Bom dia, boa tarde Fica ali Hora de sair Você fala tchau E pronto É assim que eu sou, entendeu? Nove Quando você vê Seus inscritos aumentando Eu sinto alegria Ai, gente Eu sinto Ai, sei lá Nem sei Nem sei responder essa pergunta Eu sinto alegria Eu fico pensando Nossa, como assim, né? O que a pessoa achou em mim Que fez eu se inscrever no meu canal Eu fico feliz É felicidade É sem explicação, sabe? É um sentimento assim Que mistura tanta coisa Você começa a pensar Desde o começo Quantas lutas Quantas vezes você pensou, né? Em desistir daquilo E aquilo ali Só vai aumentando Entendeu? Dez Algum youtuber já decepcionou? Já me decepcionou? Se alguma youtuber já me decepcionou? Claro, né, gente Se mundo de youtube Quero ver quem nunca decepcionou Se você nunca recebeu uma decepção Claro que sim Onde Como acha que o youtuber deve ser? O youtuber deve ser sincero Deve ser responsável pelo canal Não é porque Ah, eu criei um canal Vou postar vídeo lá de vez em quando Não Gente, ter um canal no youtube É ter responsabilidade com o próximo Com as pessoas Que gostam de assistir E existe, sabe o que? Eu, sem canal Que eu sou inscrita Eu fico ali Naquele horário Esperando o vídeo, gente Você acredita que eu sou assim? Eu sou desse jeito Então O youtuber deve ser responsável Pergunta 12, gente Ó, é assim A imagem do youtuber É importante? Você grava com ou sem make? Estatura física? E seta? Espera aí, gente Gente, eu gravo sem maquiagem Como vocês sabem Eu não gosto de usar maquiagem Eu só coloco em casa Assim, bem difícil Raridade, né? Então eu gravo com chinelo mesmo Não tô gravando com salto nenhum aqui, gente Pra quem é gravar com salto, né? Você quer... Ó, estou mostrando meu rosto aqui 13, você acha que o youtube é uma comunidade Ou está transformando em uma competição? Sim, gente Uma competição Comunidade era o tempo Agora é competição Por que, Rafa? Competição? Como? O que isso quer dizer com isso? Esses dias eu recebi um comentário de uma leitora Ela mora em Portugal Um beijo no seu coração Ela vai saber que é ela Porque eu tenho várias leitoras aqui de Portugal, gente Mas ela vai saber que é ela Porque é ela que fez essa pergunta Eu esqueci o nome dela Porque é muita gente Ela falou assim Rafa, você não tem medo de você ficar divulgando canais E as pessoas ir pra lá e não voltar mais no seu? Aí que tá É isso que essas youtubers pensam hoje em dia, gente Tipo assim Divulgar vários canais E ela se perder os inscritos E não ganhar mais inscritos E os inscritos não voltar mais pro canal dela É isso que o youtube está se transformando Nessa competição E eu gostei muito dessa pergunta que ela me fez, sabe? Eu refleti muito e pensei É isso que as pessoas Essas palavras que ela falou Que as youtubers pensam Algumas Não são todas E eu não tenho medo nenhum De divulgar canal Porque os canais que eu divulgo São canais diversificados Às vezes é igual o meu mesmo Igual Casada, 15 anos de realidade É uma parceria do meu canal E eu não vejo problema nenhum Divulgar o canal dela Porque é um canal de vida na roça É um canal de simplicidade Tá, gente? Se vocês quiserem conhecer Inclusive o canal dela Tá aqui o link Aqui embaixo dela E da receita da Flávia A receita da Flávia É um canal de receita Que vocês gostam Eu quase nunca faço receita Então é um prazer meu Divulgar um canal Que faz isso Que eu não faço Mas eles faz isso Por mim, entendeu? Por elas, né? Porque por mim Ninguém faz Mas, gente Eu não tenho medo A sua leitura falou De jeito nenhum Eu divulgo com todo prazer É o meu trabalho, gente Divulgação Pra quem não sabe É o meu trabalho, né? É o trabalho Você vê que a pessoa Vai acabar no vídeo De um canal que tá assistindo Ela abrevia O nome, não fala E já muda Já corta É assim 14 Por que acha que as pessoas Assistam o vídeo? Gente Bom Eu acho que as pessoas Assistem o meu vídeo Porque elas gostam, né? Se elas não gostasse Elas não assistirem Bom Falando nisso também Tem, claro, né? A gente, como todos os canais Desse mundo, né? Não existe um canal Que não tem deslikes Tem um ou outro deslikes Tem, né? Se as pessoas Sempre estão ali Elas gostam Mas não sei por que Como eu falei A gente não agrada todo mundo E o deslikes Com certeza também Ajuda a gente, tá? E as pessoas assistem, né? Porque como elas sempre me falam Pela minha simplicidade Porque eu mostro a realidade Vocês sempre falam Rafa, como você é verdadeiro no vídeo Você fala na lata É assim que o mundo Precisa mais disso Gente Assim Todo mundo deveria ser assim Tipo Eu falo, né? A pessoa faz uma pergunta Dependendo do nível da pergunta Eu respondo no mesmo nível Eu sou assim, né? Com certeza Mas o que a gente tem que ser É verdadeiro, né gente? A gente tem que falar a verdade mesmo E pra você crescer na vida Você tem que ser Verdade Verdadeiro E humilde Quinze O que você levou a responder essa tag? O que me levou a responder essa tag? Que as perguntas Que eu achei incríveis, gente Perguntas assim Que eu recebo diariamente É... Se eu sempre avalio os vídeos Se eu comento O que que tem que me fazer essas perguntas? O que eu acho mais importante do YouTube? Se a gente faz essas perguntas Não tem como ficar respondendo ali Porque puxa o papo Eu tenho tantos comentários pra responder E... Nossa, daí fico preso naquilo Então, como vocês podem ver Às vezes eu respondo algumas perguntas em vlog Que é mais fácil, né? Falar em vlog, lalala Do que ali no comentário Às vezes a pessoa nem assiste Nem responde o seu comentário Nem lê o comentário que você respondeu dela Então, gente É assim, tá? Eu prefiro falar em vídeo E o recadinho que eu vou dar no final desse vídeo Pra você aí Que me assistiu até agora Se você assistiu até esse final de vídeo Dessa tag, comenta Tag Como que é? Tag tudo sobre o YouTube Hashtag Vamos ver se você chegou até aqui E quero deixar um recadinho pra você, gente Sempre faça as coisas pra outras pessoas De coração Tá? Não faça as coisas Pensando em receber Alguma coisa em troca daquela pessoa Porque Às vezes você tá na expectativa De uma coisa Daquela pessoa E a realidade é outra Entendeu? Faça as coisas com coração Tá? Faça Porque depois sabe de quem Que você vai receber? Você vai receber O bem de Deus Você vai receber As bênçãos de Deus Isso sim Você pode esperar As bênçãos de Deus Tá? É isso que eu queria falar pra vocês Mas ó Foram 15 perguntas Respondidas Se você se sentir tag-guiado Se você quiser responder Essa pergunta Pode responder Tá bom? Não vou tag-guiar ninguém aqui Porque às vezes Eu tag-gui A pessoa não responde Às vezes não tem tempo Não sei o que Então Beijo no coração Espero que você tenha gostado Se inscreve aqui no canal E bora gravar mais uma tag Porque nós estamos animados hoje Tchau! 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 Tchau!